I didn't care, I don't know Rodrigo! Rodrigo! Homem, um raio aí! Modens com o exterior, o centro... Rodrigo! Gol! 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 Para Rodrigo, Rodrigo, se mete dentro de área. Rodrigo, que busca algo. Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! De Rodrigo! Vol! Seen videítes for another day Bet you want somebody past you through I kick my disc cause I know that you Don't have to run with nobody else I can't help but you don'tgal But you can help I don't why O segundo palco, o Benzema para o meio! Gol! De novo a passagem do Bruno, o grande lance mostocou para o Rodrigo! Gol! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.